Uma operação da Polícia Militar e do Ministério Público cumpriu mandados de prisão em busca e apreensão em Ipatinga. O objetivo é a desarticulação de uma organização criminosa do tráfico de drogas. A Gisele Ferreira tem mais informações pra gente. Boa tarde de novo, Gi. Boa tarde, Nico. Boa tarde pra todos que nos acompanham. Hoje a Polícia Militar e o Ministério Público desencadearam uma operação pra desarticular uma organização criminosa aqui em Ipatinga. Essa operação encerrou agora há pouco e eu vou conversar com o capitão Douglas da Polícia Militar que participou desta operação. Capitão, como que foram os trabalhos hoje pela manhã? Boa tarde, tudo bem? Os trabalhos hoje foram cumprimentos de mandado de prisão e de busca e apreensão. Resultado aí, fruto de uma operação que foi desenvolvida durante mais de um mês aí, pra que pudesse ser identificada as lideranças criminosas, aqueles que estavam ali realizando o tráfico de drogas no local. E hoje foi culminado aí com a prisão e a apreensão de algumas pessoas envolvidas no crime, bem como também a apreensão de alguns veículos que estavam sendo utilizados pra prática do tráfico de drogas. E aí conseguimos um sucesso nessa parte da manhã aí. Quantas pessoas foram presas? Foram sete pessoas presas e doze mandados de busca e apreensão cumpridos. Obrigada, capitão. O Nico, esta operação, ela também envolve o trabalho de grande esforço e empenho por parte do Ministério Público, que realizou todo o trabalho de apuração e também doze pessoas foram denunciadas. O Dr. Jonas Monteiro fez esse trabalho juntamente com a Polícia Militar hoje aqui em Patinga. Dr. Jonas, qual era, como que o Ministério Público conseguiu identificar cada uma dessas pessoas que foram presas e também a função de cada um deles nessa organização? Boa tarde. Boa tarde. Nós contamos aí com o apoio da Polícia Militar, que realizou um levantamento e mapeamento dessa associação criminosa de tráfico. Essa associação, esse grupo, ele praticava essa atividade organizada de tráfico de drogas na região. Ao mesmo tempo, é um grupo ligado a crimes violentos, especialmente no ano passado, em pelo menos três homicídios aqui em Patinga. E, diante desses fatos, nós fizemos uma investigação conjunta com a Polícia Militar. Essa atividade de tráfico não poderia ser coibida com atividade normal de abordagens. Era necessário fazer um mapeamento para levantar as provas e a função de cada um. Isso foi feito por um instrumento de ação controlada, que é um acompanhamento da atividade criminosa durante cerca de 30 dias. E nós apuramos a função de cada um. Nós identificamos uma parte dos indivíduos que atuavam lá no benda direta da droga, que chamavam de soldados. Outra parte dos indivíduos que faziam distribuição da droga, que a gente chamava dos gerentes, distribuidores. E a liderança, o indivíduo responsável pela liderança criminosa, que normalmente não estava naquele local, que também não tinha contato direto nem com os usuários, nem com os vendedores diretos. E também com uma mulher que fazia a contabilidade e vertia esses recursos do tráfico para uma empresa regular. Portanto, nós denunciamos, nós podemos denunciar 12 pessoas por associação, tráfico de drogas, artigo 35, lei de drogas, e tráfico de drogas, artigo 33, lei de drogas. Com causa de aumento de participação de adolescentes, que eles se utilizavam. E também de um local de diversão e de difusão coletiva, que é aquela região dos bares do Betânia. Nós também denunciamos dois responsáveis por dois daqueles bares, por se associarem a esse grupo, permitirem que se utilizassem do bar para traficar a droga. Também por fraude processual, por em determinado momento esconder a droga da polícia numa abordagem. Então essas pessoas vão responder por penas de 3 a 10 anos na associação, 5 a 15 anos no tráfico, 3 a 10 anos na lavagem. Nós pedimos e obtivemos a decretação da prisão de 8 pessoas, tivemos hoje o cumprimento de 6 mandados de prisão preventiva, tivemos a autuação em flagrante de uma pessoa por tentar dar fuga ao líder da organização criminosa, favorecimento pessoal. Então, portanto, 7 pessoas. Então, consideramos que foi um êxito muito grande. A gente espera que eles sejam agora processados e condenados em breve, eles vão ser processados na primeira vara criminal de Patinho. Então é um grande retorno que a gente dá para a sociedade e uma grande resposta diante do tráfico e diante de crimes de homicídio. Obrigada, doutor Jonas. Nico, eu volto aí com você nos estúdios. Obrigado, Gisele. Obrigado por sua informação. Você e o Rodney trabalharam aí bem, né, nessa sexta-feira aí, em cima, em cima do fato.